Como é que é brabo no skate, hein? Como é que é brabo no skate? Um no skate e outro na pipa. Um no skate e outro na pipa. Só brabo. Faz uma manobra aí no skate aí pra mim ver. A Arturzinha é sinistro nas manobras. Um no skate e o pai em pé. Pau em pé. Pau em pé? Uhum. Faz uma manobra aí pra mim ver no skate. Eu sei. Caraca.